Renan Calheiros. Depois de abrir inquérito para investigar o senador, o Supremo Tribunal Federal autorizou a quebra dos sigilos bancária e fiscal. Além disso, o Conselho de Ética recebeu uma nova representação contra Renan e uma outra ainda será apresentada pelo PSTB e pelo Democratas. A oposição decidiu radicalizar e vai paralisar o plenário do Senado enquanto o presidente da casa permanecer no cargo. Nós não votaremos mais nada além do Super Simples. Ao chegar hoje, Renan seguiu direto para o plenário. Depois, usou a tribuna para se defender e voltou a acusar a revista Veja de fazer negócios obscuros. Segundo o presidente do Senado, a denúncia de que ele teria usado laranjas para comprar empresas de comunicação em Alagoas, feita pela publicação nesta semana, é fruto de disputa política e foi além. Apontou os nomes dos supostos responsáveis pela falsa reportagem. Não esperem que eu seja sócio passivo de um rito sumário, de um julgamento sem processo legal, sem provas e sem defesa, que vem sendo pontificada em parte da mídia. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL